A diminuição dos sentidos, como a visão e o equilíbrio, o enfraquecimento dos ossos e músculos e a osteoporose são os principais motivos de quedas de pessoas com mais de 60 anos. Os tombos nessa fase da vida costumam ter consequências mais sérias, como fraturas que só podem ser tratadas com procedimentos cirúrgicos. Mas como será que os idosos podem evitar que isso aconteça? Primeiro ele fazendo um acompanhamento clínico rotineiro com as medidas de prevenção para ter um envelhecimento bem sucedido. Uma queda tem uma causa multifatorial, ele precisa manter um acompanhamento de suas doenças crônicas, manter suas doenças crônicas bem controladas, verificar se há algum déficit sensorial, seja auditivo, visual ou de sensibilidade de tato, a própria percepção dos pés. Você vai conseguir perceber algum fator que pode desencadear a queda de forma mais prematura, antes que ele caia. Só neste ano, a dona Maria Fernanda já caiu sete vezes. Ela não teve nenhuma fratura e acha que o problema de suas quedas é a falta de atenção. Estou tentando colocar na mente que eu tenho que tomar cuidado na hora que eu vou fazer as coisas, porque para mim eu acho que é só falta de atenção. Eu tenho falta de atenção também, minha casa é grande, é casa antiga, grande, com um quintal, um degrau ali, horta. Ao contrário do que muitos pensam, cair na terceira idade não é típico nessa fase da vida. Os tombos podem ser uma indicação de que algo no corpo não está funcionando corretamente. Nos últimos 12 meses, quantas quedas eles caíram? Então se ele tiver mais de duas quedas, a gente precisa investigar. Então a gente pergunta como que foi a queda, o senhor desmaiou, o senhor não percebeu. Às vezes a gente percebe quedas que de repente teve tontura, então aí a gente faz uma outra investigação. De repente porque eles usam um calçado inadequado, então a gente orienta como é que eles têm que andar na rua, como que eles têm que se prevenir, evitar no dia de chuva. O sapato adequado é fundamental e também o cuidado, né? E não é só na rua que os idosos devem tomar cuidado. A maioria dos casos acontecem dentro de casa e durante o dia. Por isso a importância de manter o ambiente organizado, com iluminação em todos os cômodos e corredores e se possível, colocar barras de apoio nas paredes dos banheiros. Além disso, a prática de exercícios físicos é uma ótima aliada na hora de prevenir as quedas. O exercício é muito importante para fortalecer a parte de membros inferiores, perna, fortalecer a parte cardiorrespiratória. Então a gente desenvolve um trabalho de fortalecimento e exercícios para que eles possam ir trabalhando essa parte de deambular, de caminhar sem cair, não só aqui dentro, mas na rua principalmente, em casa, lá e fora.